Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, sejam todos muito bem-vindos a mais um Highlights Merilhador, as grandes kills, os melhores highlights da semana. Começamos aqui na Mirage com o PHZ na quinta posição e o retorno dele, vamos ver o que ele é capaz de fazer, o time dele ia vencendo por 10 a 8, ele vai trabalhando aqui com a sua scout no L. Ele já viu a primeira passagem ali para a ligação, consegue o abate para cima do Yellow rapidamente, aí vai mirando ali no tapete, é uma posição ingrata aqui para o PHZ. Vai tentar pegar a passagem de mais um, ele erra o disparo, vai tentando aqui o pre-fire, mira ali, crava mais uma vez, consegue o varado para cima do Bionic, chega adiampando ali para cima do bote XM1014 e consegue a eliminação letal. No nosso quarto lugar, também na Mirage, na cabecinha, um maluco na Mirage, é o tal do Baço, vem a Smoke cabecinha, mas ele já vai preparando ali incendiária, responde também com outra Smoke para tentar atrapalhar aqui o avanço terrorista para dentro do Bombsite da A, ele já pega o primeiro, pega também o segundo, vem vindo com a sua M4 aqui, alucinada. Vai protegendo o Bombsite, pega mais um ali em cima da areia, vai mirando ali no Tetris, vai evitar também o plant da C4, não, C4 foi plantado, ele saca a USP, termina o serviço, mas tem uma Alp trabalhando por ali no Palácio. Ele vai tentar uma HE lá para dentro, pune bastante o adversário, já vai defusando aqui a C4, mas o seu amigo caiu e ele consegue a última eliminação. Que homem maravilhoso, um Ace feroz do Baço dentro do Bombsite A da Mirage. Na terceira posição, Mirage mais uma vez, hein, caçando contra terroristas, em ação aqui, o Duartesa, é o Duarteseira na verdade, né, do clã Vanguard. Ele vai avançando aqui no Palácio, saca a sua faquinha Total Flex, pega a velocidade, saca a verdinha e já mira ela no Jungle. Vem uma Smoke, mas não atrapalha a vida dele, põe uma Smoke mal feita, ele já pegou também o da cabecinha, dupla bate para ele, pega outro dentro do Bombsite, e o Bombsite da A já está aberto para o plant da C4, ele já viu o jogador passando ali na ligação e faz o varado para a quarta eliminação dele. Dá a cara aqui na base contra a terrorista, enquanto o time dele está todo rindo, né. Na verdade o time adversário está todo rindo aqui da atuação dele, ninguém acredita no seu potencial bélico, todo mundo acha que ele é um hacker. Faz uma HE para dentro do Bombsite, está sozinho agora contra a Famas. Vem aqui incendiária, vem uma flecha que deixa ele mais cego que o Geraldo Magela. Ele acerta o disparo, evita ali o Defuse da C4 e mereceu a terceira posição. No nosso segundo lugar, finalmente saímos da miragem, desembarcamos na Inferno. Vai um espetinho aí com o GWP. Ele vai protegendo aqui o Bombsite da B, já faz um espeto fenomenal. Acerta mais uma bala letal aqui o GWP e vai mirando ali agora para o 3D para conseguir outro espeto. O que é isso? Churrasquinha com ele, hein. Na primeira posição, Clutch Master com o Akira. Também de AWP, ele já aparece por aqui no Bombsite da Ana Varandinha. Pega o primeiro, chega na casinha, pega o segundo. Um disparo rápido, um disparo letal, um disparo feroz. Já sacou a K47, avança, pega mais um. Ele estava ali num cenário contra quatro jogadores. Erra aqui o primeiro disparo. A C4 está no chão. Ele tenta mais um disparo, encontra o seu adversário. E agora sim finaliza, merecendo a primeira posição. E se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal. Dê aqui o seu like, envie o seu highlight para aparecer aqui na semana que vem. Até lá!